Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que comissão de leiloeiro público deve ser fixada no mínimo em 5% sobre os bens arrematados. Ele é o responsável por intermediar as vendas em leilão, avaliar os lances, a proposta vencedora e toda a prestação de contas do negócio. A profissão de leiloeiro é regulamentada pelo Decreto 21.981 de 1932 que estabelece o mínimo de 5% para sua comissão. Em um processo de falência julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a comissão de um leiloeiro foi reduzida de 5% para 2%. O fundamento do TJ é que o Código de Processo Civil não estipula piso ou teto da remuneração nos leilões judiciais. Mas o leiloeiro alegou, entre outros pontos, que o decreto que regulamenta a profissão é norma específica em relação ao CPC, não podendo ser afastado por ele, conforme resolução do Conselho Nacional de Justiça. No STJ, a relatora ministra Isabel Galotti observou que o percentual mínimo de 5% para a comissão do leiloeiro está previsto no artigo 24, parágrafo único do Decreto 21.981 de 1932, e que o tratamento conferido à comissão não sofreu alteração com a passagem para o regime atual do CPC. Desta forma, a quarta turma reformou a corda do TJ de São Paulo para que seja feita a complementação do pagamento devido ao leiloeiro até o mínimo legal.